Começando Este vlog de viagem De uma forma um pouco diferente Porque Eu não sei Como é que isso vai funcionar Como que eu vou juntar uma coisa com a outra Só que Na viagem eu não Consegui gravar quase nada Eu já estou em Porto Alegre Eu não consegui gravar quase nada Porque estava sempre com gente E tal Eu fico com vergonha de ficar falando Deixa eu tirar o barulho disso aqui Eu fico com vergonha de ficar falando Então Temos aqui uma Pietra Antes de editar Mas Pietra editora já Quase Para falar um pouco sobre a viagem E aí eu vou misturar umas coisas Falar um pouco da viagem Misturar com os vídeos que eu gravei E é isso Porque teve coisa que eu não gravei Porque eu esqueci Teve coisa Muita coisa Eu esqueci Sim Eu esqueci Então É isto Vamos falar um pouco Porque Geralmente Eu deixaria Só os vídeos Que eu gravei na viagem Só que Cara Tem tanta coisa Que eu preciso falar E deixar eternizado no vídeo Para eu não esquecer Então eu vou simplesmente É Falar aqui E juntar uma coisa com a outra E ver como é que isso vai ficar no final Tá Quantos vídeos vão ser Eu não sei Depende do quanto eu ficar falando aqui E do quanto de vídeos eu tiver Né Mas não sei Aliás Contextualizando antes Tá Antes do primeiro dia Contexto é Eu fui para o Uruguai Então A gente passou por cinco cidades Eu fui no feriado de 20 de setembro Então a gente saiu na sexta de noite E chegou na terça de noite É O que mais? Eu fui para uma agência de viagem Da Trip3 Ela é aqui de Porto Alegre E Não lembro exatamente quanto eu paguei Mas eu acho que eu paguei Tipo uns Mil e quatrocentos Mil e quinhentos Alguma coisa assim Com o seguro viagem É Para ir para lá E É uma excursão de ônibus Então Foram 55 pessoas E aí A gente dormiu três noites Em Montevidéu Enfim Só um contexto E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. A gente saiu na sexta, dia 16, às 7 horas, eu acho, era pra estar lá na PUC, que foi a primeira parada. E aí, primeiro que eu cheguei lá, eu já não sabia, não tinha ideia do que eu tinha que fazer lá, mas tudo bem. Não sabia onde é que estava a minha fila, alguém me encontrou, aleatoriamente olhou assim, ai, tu é a Pietra, tá, então é aqui a fila mesmo. Um rolê assim, porque eu estava no grupo do WhatsApp, dizendo, gente, não faço ideia de onde é que eu estou, estou sempre sendo perdida. É, mas enfim, a gente pegou o ônibus, foram algumas horas de viagem, porque a gente parou, a gente ainda parou no Raul de Parque, perto da rodoviária e em Guaíba pra pegar a gente. Então, enfim, tá, foi isso. A gente acordou, é, a gente acordou não, a gente parou em alguns lugares, a gente parou na aduana, obviamente, pra entrar no país. A gente parou depois numa, num café, num lugar, num posto, na verdade, em Rocha, já na, já no Uruguai, pra tomar café da manhã. E depois disso, a gente foi pra Punta da Oeste. Então, aí, a emoção, ó. Uhul! Ai, emoção! Ai, ai! Ai, 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 ai. Tá, mano, dá uma aguja eu posso, viu? Uhul! Meu Deus! Sai uma montanha usa! Aham, até a próxima! E eu estou em conta delas Inacreditavelmente, eu estou em conta delas Não está dado para o meu avião Eu estou em conta delas E eu estou em conta delas E eu estou em conta delas E eu estou em conta delas Precisa comprar copos de shot em todos eles E eu estou em conta delas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ainda mais com toda aquela bagunça dela Não consegui saber se tinha glúten Se não tinha, se tinha alguma coisa sem glúten Enfim Eu estou Feliz na casinha branca Ai, lindinha Eu estava mais empolgada para isso Do que para a punta Quando eu vim aqui a primeira vez O meu sonho era conhecer a casa É que na real Eu tenho o sonho de conhecer Santorini E isso me lembra Santorini, é uma ilha da Grécia E aí ela é toda Só que ela é toda assim É tipo beira do mar Tudo branquinho com azul Esse é um sonho, né É um sonho Aí isso me faz Tipo assim Pode começar por aqui já É, é novamente É um aperitivo Isso, beleza Oi, gatinho Oi, gatinho Ai, tu é uma cor tão diferente Bonitinho Ele é uma cor tão bonitinha Não, os gatos são lindos São férias maravilhosas Ai, que divertido, gente Que legal Ai Training da perna Se bem-dele Deixando a escada Não, não é? Não, não é? Não, não é? Um show Se inscreva no canal. 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 Então o que a gente fez foi basicamente ir no hotel argentino. E entrar no cassino pra ver como é que era o cassino. A gente não chegou a jogar nem nada. A gente só foi no... Entrou no cassino pra ver assim o cassino. Eu tive uma sensação de que eu já tinha feito isso alguma vez na minha vida, mas eu não lembro de já ter ido no cassino na minha vida, tá? Então eu fiquei um pouco confusa. Porque a impressão que me dava é que aquilo ali me era... Ou eu já vi... Sei lá, não sei. Muita foto de cassino. Sei lá eu, não sei. Mas a gente não chegou a jogar nem nada. A gente só foi conhecer mesmo. E já voltou porque não tinha muito tempo em Imperiápolis. E depois disso a gente voltou e foi pra... Voltou pro ônibus e foi até Montevidal, né? Que foi onde a gente ia dormir. Só que aí chegamos em Montevidal, tá? Chegamos na parte de... Estamos em Montevidal. É, o hotel... Primeiro, o hotel, muito legal. A gente chegou era umas oito e meia. Eu acho. Ou não foi assim. Em Montevidal. E aí a gente entrou no hotel. E a gente tinha a impressão de que o hotel ia ser... Como é que é? Disseram que era meio sorteado, assim, meio... Por sorte, quem ia ficar nos quartos com banheira. Aí a gente descobriu que, na verdade, era meio sorteado o azar de quem ia ficar no quarto sem banheira. Porque a maioria dos quartos tinha banheira, né? Nosso quarto tinha banheira. Dividiu eu, a Gil e a Pamela. É, que foi incrível. O meu maior medo era a logística. 100% a logística de dividir quarto com pessoas desconhecidas. E deu muito, deu muito certo a gente. Então a gente não teve nenhum problema de dividir quarto entre a gente. Foi 100% tranquilo. Mas enfim, a gente chegou. Eu e a Gil, a gente queria ir... Aliás, a gente chegou e a gente foi comer primeiro. Tá? Porque a gente tava cansada e tal. E a gente queria ir numa festa depois. A gente queria ainda se arrumar. Então a gente... Primeiro foi jantar. Depois a gente voltou pra se arrumar. Depois a gente ia ir pra festa. Só pra entender mais ou menos a logística do rolê. Só que aí a Gil e a Pamela foram jantar em outro lugar. Por causa das comidas da Gil. E eu fiquei jantando com o resto do... Resto não, né? Uma parte do grupo e a guia numa pizzeria. Só que daí eu comei hambúrguer. Porque a gente comeu de pizza de manhã. A parte limitícia dessa viagem foi caótica. É... Pelo menos eu tentei comer só um lanche por dia no outro horário e comi a comida normal. É... Enfim. Daí a gente foi comer lá o hambúrguer e tal. Nenhum hambúrguer de lá é tão bom quanto o Severo. E deixar que... É... Não tem... Não tem. Porque não tem molho. Geralmente. Não tem molho. Quando tu pede pão carne... Vem pão, carne e queijo. Não tem um molho. Tipo um molhinho do Severo. Um molhinho do chefe. Sabe? Tá. Enfim. Comparações. É. Uma... Comi o hambúrguer e tal. A gente saiu. E... Voltamos pro... Pro hotel. Pra... Trocar de... Tomar banho. Trocar de roupa. É... Se arrumar pra festa. Então eu e a Gil. A gente saiu. Pra ir pra festa. Meia noite. Pouca já. E a gente ia ir pro que é atrevida. Só que daí a gente viu que tinha tipo... Poucas pessoas no que é atrevida. E muito mais gente no... É no pône pisador. Então a gente decidiu... A gente já tava na fila do que é atrevida. A gente saiu e foi. Então também eu e a Gil andando. Meia noite e meia pelas ruas de Montevidéu sozinhas. Mas... Mas tudo bem. A gente não viu nada muito estranho. A gente não... A gente viu algumas pessoas de vez em quando assim caminhando. Tava bem vazio. Mas a gente viu algumas pessoas caminhando. Era sempre tipo uma pessoa, duas pessoas. Então não parecia muito... Parecia meio normal as pessoas caminharem meio sozinhas assim. Mas a gente foi pro lado do pônei pisador. A gente teve que pagar a entrada no pônei. Eu vou chamar de pônei. Porque não é muito difícil pra ficar falando o tempo inteiro. Então a gente é apelidora de pônei. A gente chegou no pônei e a gente teve que pagar a entrada. A entrada foi 200 pesos. O que dá uns 25, 30 reais mais ou menos. Não achei caro. Mas porque a gente chegou tipo dois minutos depois da meia noite e meia. Enfim. E aí começou um rolai meio peculiar. Primeiro a gente conseguiu juntar 10 pessoas no pônei pisador. Tá? No pôneizinho. E aí... É... Primeiro que só toca ragatón. Né? Meio lógico. Desses que falam no Uruguai. Mas um pouco... Não tem a vibe da festa brasileira com fãs. Com sertanejo e um pop. Sabe? Não tem a mesma vibe. É... E aí... Foi isso. Mas a gente ficou até umas 12 e poucas coisas sobre... Posso dizer que agora que eu fui numa baladinha em Uruguai. Posso dizer. Foi um pouco peculiar realmente. Porque o tipo de música que tá lá é muito diferente pra gente. E... É... Tinha bastante gente mais velha. O que pra gente é meio estranho. Porque às vezes a gente... Tipo eu costumo ir em festa é que tem tipo só gente da minha idade. Sabe? Não tem gente tipo... É... De... 45, 50 anos na festa. Então foi um pouco aleatório. É... Mas tudo bem. Entendeu? Depois a gente foi embora. Porque já era duas horas eu acho. E... Acabou no fim do vídeo por aí, tá? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...